É muita alegria que nesta tarde, quarta-feira, aqui na série do ABC, nós recebemos com muita esperança e muita alegria a presença de Marcelo Santana, Marcelo Barros, que juntos prestarão uma grande ajuda ao ABC nesse momento de mudança. Essa consultoria que agora se perpetua e agora se concretiza, ela permitirá que o ABC possa, criado por mãos experientes, uma nova trajetória visada à profissionalização e ao crescimento do nosso glorioso mais querido. É preciso que nesse momento também toda a prasqueira esteja junto conosco, com todos torcendo e para que tudo dê certo, porque esse segundo semestre de 2019 será traçado com grandes desafios, e esse desafio todos, no sentido de planejar um 2020 cheio de bons resultados, garantindo a sustentabilidade do ABC. Boa tarde a todos, prazer estar aqui em Natal, na terra do ABC, na cidade do mais querido. Para a gente é uma satisfação muito grande ter essa oportunidade. Agradeço ao presidente Fernando Suassuna e através dele cumprimento toda a diretoria, todo o conselho e os demais órgãos do clube por essa oportunidade para a nossa empresa de prestar inicialmente essa consultoria pelo período de seis meses aqui junto ao ABC, para deixar muito claro o nosso objetivo inicial, que é fazer o diagnóstico da situação do ABC, entender administrativamente como o clube tem operado nos últimos meses e a partir disso propor soluções, estabelecer um novo organograma de trabalho, delimitar bem as funções de cada uma das áreas e estabelecer um plano de metas e objetivos dentro de um cronograma de ações. Agradeço, repito, ao presidente, que é o líder desse processo, uma pessoa que, de maneira bem direta, eu estou aqui hoje por causa dele, que a gente já se conhecia anteriormente, e por eu acreditar na força que esse clube tem. Então, agradeço a todos aí e estou à disposição também para qualquer dúvida e para qualquer questionário aí, qualquer questionamento que vocês tenham. Marcelo, é, Vicente Estevam, da Fernanda do Norte. Prazer, Vicente. Inicialmente, assim, você vê a situação do ABC hoje, muito próxima da do Bahia, quando você assumiu o clube, ou você vê a situação que ela é pior que a daqui, ou a daqui é pior que a de lá? Olha, com o tempo que a gente pode descobrir, né? Eu acredito que o Bahia tinha jeito, como eu acredito que o ABC também tem jeito. Eu acho que o principal é isso. Os dois são um clube de massa. Eu acredito que a transformação do ABC passa, em parte, pelo mesmo motivo que passou a transformação do Bahia, né? Por uma força popular. O ABC é o principal clube do Rio Grande do Norte e ele precisa que essa sua gente, que a frasqueira, esteja representada dentro do dia-a-dia do clube, dentro das ações do clube, dentro do DNA do clube. No dia de ontem, eu lia, eu acompanhava através de vídeo, uma entrevista da Ciolo Dallas Madrix, Cynthia Marshall, onde ela pontuava a diferença entre diversidade e inclusão. A gente olha que a torcida do ABC é de uma diversidade muito grande. Você tem homem, você tem mulher, você tem criança, você tem idoso, você tem pobre, você tem rico, você tem branco, você tem negro, você tem índio, você tem mestiço. Então, essa diversidade tem que ser representada no dia-a-dia do clube, na sua comunicação. Agora, no mundo que a gente vive hoje, apenas a diversidade não basta. Aí a gente entra no papel também da inclusão, que é a pessoa de realmente se sentir representada. E a metáfora que a Cíntia fazia é que a diferença entre diversidade e inclusão é quando uma pessoa te chama para uma festa, ela respeitou e traz pessoas diferentes, ela respeitou a diversidade. Mas a inclusão só existe quando ela te chama para dançar. Então, o que a gente precisa da torcida do ABC é isso, é que ela volte a jogar junto com a gente no clube. E a gente tem que fazer ela sentir a importância que, de fato, ela tem. E, aos poucos, a torcida vai se sentir, sim, representada dentro da cultura do ABC, dentro do DNA desse clube e dentro dos valores da cultura de todo o povo do Rio Grande do Norte. O primeiro sinal que o clube vai mal é o afastamento da torcida? Olha, não vou dizer que o clube está mal por causa do afastamento da torcida, né? A gente não pode transferir responsabilidade. Eu acredito que se o clube estivesse bem, talvez você tivesse que a torcida estava muito presente. Então, eu acho que a torcida, ela reage em muitos momentos de acordo com os estímulos que ela tem. Então, a gente tem que tentar transmitir bons sentimentos, bons gestos e, principalmente, boas atitudes. Eu tive um treinador no Bahia, a gente trabalha junto hoje, o Luto Ferreira, que ele brincava comigo. Ele falava assim, presidente, a boca fala o que quer. Mas a gente tem que jogar pelas pessoas pelo que elas conseguem realizar no dia a dia. Então, a gente que tem que mostrar para a torcida que a gente merece a confiança, que a gente merece a credibilidade. E eu não tenho dúvida alguma que o sentimento do torcedor do ABC com o clube não mudou. Ele pode estar chateado durante um momento, mas ele não deixou de ser ABC. Ele não deixa de consumir o ABC. Ele não deixa de se emocionar com o ABC. Ele não deixa de querer o bem do ABC. Eu faço um comparativo. Você tem filho já? Você é casado? Quando seu filho erra e ele te magoa, ele deixa de ser seu filho? Você deixa de ser pai dele? Então, o torcedor não deixou o ABC em momento nenhum. Talvez a gente tenha que mudar o nosso relacionamento com ele. Mas o carinho, o respeito e o amor continuam presentes. Em que momento a torcida tem que entrar para fazer morte? Desde o início ou o ABC vai ter que ativar para ter o apoio desse torcedor? A torcida tem que entrar na hora que ela quiser, na hora que ela se sentir à vontade, na hora que ela se sentir feliz. O que a gente precisa fazer é facilitar em diversas áreas a participação desse torcedor. Ele se sentir representado. Ele sentir que ele é parte dessa construção. Não tem como você ser um clube de massa e não ter a capacidade de dialogar com o seu torcedor. O que faz a diferença para os clubes de massa é justamente a mobilização. Os clubes de massa só conseguem ter sucesso quando a sinergia da administração do clube e da arquibancada estão funcionando. Quando essa sinergia está bem sintonizada. Então a gente tem que tentar entender o que está acontecendo para não estar fluindo a energia da maneira que tinha que ser. Marcelo, eu sou o Mário, que está agindo da TV, não é? Tudo bom. Você fez uma analogia com a questão de pai e filho. Exato. Vou fazer mais ou menos só trazer para dentro do clube. Toda mudança gera uma adaptação e gera uma possível resistência. Quais são os setores diretamente que você vai trabalhar e os que não vai trabalhar? Como trabalhar essas possíveis mudanças que vão acontecer aqui dentro para que facilite o seu trabalho no resultado que vai ser podido lá na frente? Olha, eu acredito que com a liderança do presidente a gente pode ter uma liberdade de tentar reconfigurar a parte administrativa da BC. E quando eu falo a parte administrativa, eu falo da gestão de uma maneira completa. É claro que a última palavra do presidente, a gente tem que respeitar o planejamento estratégico que a diretoria executiva pensa. Ouvi também o conselho deliberativo embora seja um papel legislativo, mas o Cláudio, eu tive de novo com ele, presidente do conselho. Então, entendendo as características do clube, a gente vai conseguir fazer as transformações. A questão de resistência, para mim, não tem problema nenhum, não. Não me incomoda, não. Se tiver algum funcionário insatisfeito, também não tenho problema nenhum com isso. Passei três anos ali como presidente do Esporte Clube Bahia e sempre disse que eu entrei no Bahia para ser presidente do Bahia, não entrei para fazer amigos no Bahia. Se a gente, dentro de um ambiente de trabalho, onde a gente passa boa parte do nosso dia, a gente consegue estabelecer laços de amizade e laços afetivos, isso, para mim, é um extra, é um plus. E eu acredito que o nosso trabalho no ABC vai ser no mesmo sentido, assim. O compromisso que a gente tem é com o torcedor do ABC. Eu não tenho compromisso com mais ninguém que não seja torcedor do ABC. O nosso trabalho, o presidente, foi muito claro. A gente quer dar ao ABC a credibilidade que ele tem, os resultados que a torcida merece, dentro de parâmetros de gestão de governança corporativa. E é para isso que a gente veio. Vou ficar muito feliz se a maioria dos funcionários se adaptar a esse novo momento. Mas vou entender perfeitamente se alguns funcionários não se adaptarem ou não concordarem. Aí a gente vai para a troca de ideia. Não tem problema nenhum. Se a ideia, de repente, não casar de jeito nenhum, aí paciência. A gente tem que seguir nossa vida com quem a gente é feliz. Esse primeiro momento tem um prazo? Desculpa, mas tem um prazo, esse primeiro momento que vocês vão se situar, tipo assim, em tantos semanas e meses para apresentar? Não, Ricardo Rocha me ensinou em 2016 que no futebol a gente não dá prazo. Se o xerife da seleção brasileira me ensinou essa lição, eu tenho que aprender, né? Ele jogou a Copa do Mundo, eu sou juvenil. Então a gente tem que respeitar quem tem experiência no futebol e trabalhar sempre com muita transparência, com muita calma, mas entregando resultado. Eu acredito que, em algumas áreas, é mais simples de você começar a apresentar as mudanças. Em outras, vai demorar um tempo maior. Dentro do Bahia, para a gente fazer um paralelo, eu só consegui fazer o que eu queria no Bahia a partir de 16, 18 meses. No início, é muito difícil você entender a realidade, as dificuldades orçamentárias, a questão da cultura, como você cita. É natural, a gente é ser humano, a gente não é um robô. Que você desprograma, faz um novo programa e a pessoa no outro dia já está funcionando como você deseja. A gente tem que entender, de repente, o funcionário que ficou desmotivado, por que ele ficou desmotivado. Tentar qualificar mais os profissionais que a gente sabe que tem qualidade e, de repente, não estão conseguindo desempenhar o seu papel. Dar liberdade para as pessoas conseguirem desenvolver novas ideias. Eu sou sempre favorável à inovação. A frase que eu tenho mais raiva é quando eu pergunto algo para alguém, a pessoa me responde, ah, porque sempre foi assim. E isso é uma coisa que me tira do sério, assim, em dois segundos. Então, eu acredito que a gente tem que buscar novos caminhos, novas práticas, para a gente atingir novos resultados. E eu acho que tudo que o torcedor do ABC merece são novos resultados. Novos e melhores resultados. Porque uma coisa importante de entender é que o nosso papel é de construir. Então, a gente não vai executar nada. Quem tem que fazer as coisas acontecerem é a equipe do ABC. Então, a estrutura do trabalho é bastante simples. Você tem o diagnóstico, que deve ser feito agora no começo. Tem a estrutura organizacional que a gente vai discutir com o presidente, mas a decisão é dele sobre qual é essa estrutura que vai ser implementada. E tem a equipe que vai preencher essa estrutura. Essa equipe vai ter que ter um plano de metas, um plano de ação para cada uma dessas pessoas nessa equipe. E aí é o momento em que, no que foi contratado entre o Barinha e a nossa empresa, o nosso trabalho acaba. Se depois, esse plano de metas sendo implantado, o presidente e o ABC quiserem que a gente façam um acompanhamento, seria uma nova negociação. Mas o importante é que a equipe que está aqui tem a capacidade de fazer esse acompanhamento. O presidente e os diretores dele. Então, eu acho que cabe o esclarecimento de que o principal é a equipe do ABC tem que ter capacidade de implementar independente de nós continuarmos aqui ou não. Então, a ideia nossa é instrumentalizar a equipe para que eles possam prosseguir. Então, cada um tem sua estratégia e a gente tem que respeitar. Mas esse mesmo trabalho eu já fui procurado por dois clubes da nossa empresa para fazer esse mesmo trabalho de diagnóstico, de mapeamento. Teve um que a gente teve interesse na continuidade e o outro não. Resolveu a situação? Aí que tem que responder o clube, né? Você acompanha o... A gente faz a parte muito inicial de sugestão de modificação de algumas situações de administração. A parte de acompanhamento, esse clube é um clube empresa, ele preferia seguir na modelagem que ele tinha. A gente tem que respeitar. Assim, não existe fórmula pronta, né? Você não chega aqui com uma maleta, abre os projetos, as soluções, e pede, ó, cada um implementa que vai funcionar. Cada clube tem a sua cultura, cada cidade tem o seu jeito, cada torcida tem os seus gostos, e cada diretoria tem o seu estilo. Então, a gente tem que entender essas diferenças. E, como o Marcelo Barros citou, o nosso grande desafio é deixar uma mentalidade de gestão onde, independentemente de quem esteja dentro do clube, o clube funcione de maneira saudável e competitiva. Eu acho que isso é um grande legado de um trabalho. Eu acho que isso é um grande desafio que o presidente Fernando Sossuma também tem. De fazer com que o ABC consiga funcionar da porta pra dentro, como uma empresa que entregue os resultados que o seu torcedor deseja. Sejam esses resultados principalmente esportivos, mas também administrativos, financeiros, de entretenimento, de respeito. Eu sou suspeito, né? Vale falar do clube que a gente gosta ou não? Pode falar do Bahia, pode falar do Fortaleza, se for o caso, será? Eu gosto do trabalho que a gente desenvolve no Bahia. É um trabalho que vem desde a intervenção, em 2013. Começou com o interventor Carlos Ratz, seguiu com o presidente Fernando Chivite por 14 meses. Depois eu tive a felicidade de ser presidente durante três anos e a gente segue agora com o presidente Guilherme Belitano. Eu acredito que o Bahia já passou de algumas fases. A sua primeira fase foi a mudança estatutária, com o atendimento ao desejo da democracia e da transparência. Depois a gente teve a reorganização administrativa financeira, que foi uma parte que a gente teve uma felicidade grande de trabalhar. E o Bahia tem vivido um ciclo agora de alavancagem de receitas com o Guilherme Belitano. Então, é um diagnóstico muito claro do que o Bahia fez nesses últimos cinco anos, seis anos. Acredito que o Ceará tem feito um trabalho muito forte, desde o presidente Evandro Leitão, seguindo agora com o atual presidente Robson de Castro. É um clube que teve o lançamento do seu novo seu treinamento. É uma gestão muito enxuta, mas eficiente. O Marcelo Paz, no Fortaleza, tem feito um trabalho muito bom de resgate da autoestima do seu clube. início de uma nova geração de receitas e recuperação do patrimônio, investindo no futebol de uma maneira mais ampla, em boa parte desse processo, tendo o suporte do Rogério Sene. E acredito que esses clubes estão numa situação mais madura quando se comparamos com outros clubes do cenário nacional. O CSA é o único clube do Brasil que conseguiu, de maneira consecutiva, acesso da série D para C, depois para B, depois para A. Mas, na parte administrativa, ele ainda está num processo de evolução, digamos, anterior a esses outros três clubes. O esporte, que, quando eu cheguei ao Bahia, era referência da região. perdeu um pouco do rumo e, como o presidente atual, Milton Bivar, tem buscado se reestruturar, mas passa por uma situação muito atípica, porque é o primeiro ano que a gente tem esse novo modelo de contrato de televisão. Então, entre aspas, os clubes mais tradicionais, que tinham cotas diferenciadas de televisão, perderam essa vantagem competitiva. então, o próprio Vitória, que é o outro clube da minha cidade, também tem enfrentado uma série de dificuldades, na parte política, principalmente, que tem atrapalhado muito a administração. Então, se pudesse citar, de maneira positiva, três clubes, eu citaria a Bahia, Ceará e Fortaleza, para focar na região Nordeste, como clubes que têm, além de resultados esportivos, conseguiram também entregar aos seus torcedores bons e sólidos trabalhos de gestão. Para o clube dar certo, o que ele tem que banir na sua administração? Se quiser dar certo, ouviu. Se o clube quiser dar certo, ouviu o seu torcedor e fazemos que esse seu torcedor se sinta representado. E o que ele deve banir? Banir? É, nessa administração. Amadorismo, vaidade, trairagem, eu acho que é essas coisas, que são as mesmas coisas das relações humanas. Quando você se relaciona com alguém, você espera o quê? Você espera confiança, você espera compromisso, você espera acolhimento. E o que você não suporta numa relação humana? Traição, enganação. Então, é a mesma coisa, gente. Um clube é um organismo vivo, um clube é feito de pessoas. Um vestiário de futebol é feito de pessoas. Os grandes técnicos hoje, eles são técnicos táticos e físicos, são, mas eles são principalmente grandes gestores de pessoas. Às vezes, a gente fala uma coisa, a gente não observa o que a gente fala. Quando você fala assim, ah, o vestiário está fechado, o vestiário está unido, é a família não sei quem, aí você usa o sobrenome no técnico geralmente. O que você está querendo dizer? O que é que família representa? O que é que família representa? É a mesma coisa. O clube precisa ter os mesmos valores que a gente, nas relações humanas, precisamos. Não tem diferença. Claro que não é simples, senão a gente, um ser humano não brigava com o outro, não tinha confusão, não tinha processo, não tinha guerra. É porque a gente, ser humano, é muito difícil de lidar. Não tem medo. O que? O que? Tchau, tchau.